E aí, pessoal! Pessoal, pessoal! Pessoal, pessoal, chegamos aqui com um novo vídeo pra vocês, galera, de Minecraft! Os meus experimentos! Né? Eu gosto de... Oh, meu Deus, tem nome, assim, olha que legal! Eu botei o nome... Eu botei o nome... Eu botei o nome do meu nome, já tinha os experimentos... Tá virando youtuber profissional, galera, me engano aí... Galera, os outros experimentos que eu fiz foram demais, foram bem hardcore, né? Não... Já tinha, foram sim. É o seguinte, a gente tem muitos creepers aqui, a gente spawnou mais de 10 mil creepers... Mas toda vez que a gente falava muito creeper, os creepers desapareciam. Eu falava muito creeper, o creeper desaparecia. Não foi assim, Jotinha? Foi, galera. O Jotinha botou um repetidor aqui pra ficar spawnando creeper o tempo todo. Aí toda vez enchia de creeper, o creeper desaparecia. Eu acho que tem uns mil creepers por aqui. Mas fazer o quê, né? E o experimento de hoje, Jotinha? Qual experimento de hoje? Fala pra mim aqui. Galera, hoje a gente vai morrer pros creepers. Não, não. Hoje nós vamos torturar creepers, porque é pra isso que eu fui criado na minha vida. Creepers sempre me torturaram e aí eu fiz o quê? Uma vingança, Jotinha. Sabe qual é a minha vingança? Não. Um ocelote. Sim. Ocelote. Um ocelote. É um ocelote. Olha essa jaguatirica no meio de todo esse creeper. Como é que vai ser? Eu vou até dar barba undo aqui pra ver o que vai acontecer. Na verdade era só dar barba cut pra tirar a barreira. E o ocelote pode andar. Vem, ocelote! Mata aqui. Ó, ó, como ele vai. Isso parece jogos mortais, Jotinha. Ele vai abrindo caminho. Parece um escudo, sabe? Ó, será que se eu botar game mode zero e andar do lado do ocelote eu vou ficar segura? Não sei. Jotinha, eu experimento a ser feito, né? Vai lá, Mô. Só que é meio perigoso fazer isso agora. Enfim. Tá bom, então eu vou. Já bom. Jotinha, vai. Do lado do ocelote. Do lado do ocelote. Vai, Jotinha. Vê se eles vão explodir. Meu Deus, eles desistem. Jotinha, eu vou tentar fazer o ocelote de escudo humano aqui. Olha só. Vou botar um game mode zero aqui, mas eu vou copiar o game mode 1. Vamos fazer o ocelote de escudo humano de Creepers aqui. Ai, meu Deus, ele me abandonou. Tá aqui. Ai, meu Deus. Eu já tinha... Eu acho que deu muito certo isso aí, não. É porque ele tá fugindo, ele anda muito rápido. Eu sou devagar. Ele foge de mim, mas eu tô atrás dele. É isso que importa. Ó, quando eu tô atrás dele, os Creepers, eles nem olham pra mim. Ai, desgraçado. Quando eu tô atrás dele, olha os Creepers em volta. Eles não olham, mas quando ele se afasta, é outra história. Olha isso aqui. Só que ele é muito rápido pra acompanhar ele. Será que tem alguma maneira de... Oh, será que o ocelote pode puxar um trenó? Puxar quem? Um trenózinho, sei lá. Tipo, sentar no negócio... Um cavalo. E eu amarrar no ocelote. Será que ele puxa? Não, não, não. Droga, a gente tava pensando em fazer um trenóro. Mun, agora tem outra forma, Casey. Tem um Creeper, mun. Ah. Que ele me zoou muito, sabe? Quando era pequeno, entendeu? Ah. Chegou a hora de vim vingar dele. Qual foi o Creeper? Esse aqui, ó. Ai, meu Deus. Esse aqui? Olha aqui. Calma. Qual o Creeper, Jotinho? Que te zoou muito quando você era pequeno. Tá vendo? Esse aí, aham. Esse Creeper. Eles spawnam o Jaguatirica. Isso aqui é a gente fazendo bullying com os Creepers, pessoal. Botar o Jaguatirica aqui dentro. Oh, fica aí. Aí dentro. Ele vai ficar pra sempre aí, ó. O de costas pra Jaguatirica. Por que ele tem tanto medo da Jaguatirica, hein? Eu não sei, mun. Qual é isso? Vamos criar uma teoria, mun. É. Vamos observar. Por que os Creeper tem medo da Jaguatirica, mun? Será que eles exploram se spawnar muito a Jaguatirica? Já sei, companheira. Já sei. Olha isso aqui. Olha o que eu tô fazendo aqui, Jotinha. Olha isso aqui. Coitado, ele tá ficando doido. Ele tá ficando doido, Jotinha. O que? Você quer ver eu deixar todo mundo louco agora? Aham. O que você fez? Ah, não. Ah, não. Calma aí. Vamos spawnar várias Jaguatiricas, Jotinha. Várias. Vamos spawnar no meio daqueles Creepers ali. Olha isso. Parece que os Creepers desaparecem com o tempo, é impressão minha. É, eles vão sumindo com o tempo. É, os Creepers vão sumindo com o tempo. Olha isso. Eu acho que eu tenho uma teoria. Por que os Creepers não gostam de Jaguatirica? Por quê? Porque você sabe que o Creeper foi baseado num porco, né? Aham. Quando o cara criou um Creeper, ele foi fazer um porco e fez um Creeper, tá? Aham. E quer dizer o quê? Que ele criou um porco originalmente. E porcos têm medo de onça. Hum. E Jaguatirica é uma descendente da onça. Entendeu? Que... Não. Não, acho que não, Jotinha. Tipo... Eu quero fazer um experimento melhor ainda. Sabe qual experimento que eu quero fazer? Ah, não. Galera. Calma. Agora vai. Toma aí meu experimento, Jotinha. Segura. Jaguatiricas. Segura. Jaguatirica. Eu quero ver se você consegue sobreviver. Vai, Jotinha. Aí eu moro ele, cara. Sobrevive, Jotinha. Jogos mortais. Espanhando todos os Creepers. Mas pior que tem uma coisa muito melhor que a gente pode fazer, Jotinha. O quê? O pai dos Creepers. Não, eu pensava nisso. O pai dos Creepers, Jotinha. Peraí, pra isso tem que esboar um monte de ocelote, né? Exatamente. A gente vai testar se o Creeper Titã, ele tem muito medo de ocelote. Não é mesmo? Se ele tem medo de ocelote. Porque o Creeper é titã. Ou seja, a gente tem que testar se ele tem medo de ocelote, né, Jotinha? Sim. Então, ó. Spawna várias... Acho que isso é suficiente. Acho que tá bom, né? Acho que tá bom. Tem muito ocelote. Vou explorar ele aqui. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que ele não tem medo. Eu acho que ele não tem medo, né? Ele tá matando ocelote e tudo. Ele se enganou! Meu Deus! Você viu que ele pegou o seu celote, Jotinha? Tá justo, não. Meu Deus! Ok. Isso foi uma boa ideia? Jotinha. Essa batalha não tá junto, hein? Você tem certeza? Eu morri no criativo. Temos que igualar. Como que você vai igualar isso aqui? Temos que fazer uma batalha justa. Meu Deus, Jotinha. Tem um ocelote gigante. Ele tá destruindo tudo! Ele matou todos os ocelotes, Jotinha. Eu só ligava com o que? Os Creepers são amigos do... Do quê? Do Ita, sabia? Sério? Primos distantes. Ahn. Olha isso aqui. Jotinha, por que que travou tudo? Jotinha, o que que você fez pra travar tudo, Jotinha? Não, não sei. Jotinha. Você fez bosta, Jotinha? Não tem nada, não. Pessoal, é o seguinte. Seja lá o que o Jotinha tenha feito no mundo, nunca mais voltou. Tipo assim, eu tentei entrar, eu tentei refazer o mundo, eu tentei recriar, mas não vai. De jeito nenhum. Jotinha, o que que você fez, Jotinha? Eu exponei um amigo meu. Que amigo, Jotinha? O Ita, Zila, desculpa. Era ele gigante. Você explorou o Ita, Zila gigante. Ele ferrou com o mapa, pessoal. Eu não consigo mais abrir o mapa. De jeito nenhum, eu tentei de todas as formas. Ele não responde, ele não abre. Tem um Creeper gigante que explode tudo. E um Ita gigante que destrói o mundo e acaba com o Minecraft. Quem que vocês acham que vai ganhar, né? O experimento era Creepers de Aguatirica, Jotinha. Como é que a gente se estendeu nisso aqui? Como é que a gente chegou nesse nível? Tava ficando da hora. Você não se controla, né? Quando tem destruição. Perdão. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu só vi se tem gostado desse vídeo. Se ainda gostaram, deixa o like aí embaixo. Se você não gostou do canal, o canal já ativa até aqui na descrição. Até mais vídeos. E comenta coisas pra gente fazer experimentos. Tchau! Tchau!